Olá, você vai ver agora no Jornal do Paranaiãs, greve dos caminhoneiros já passa de uma semana. Mas será que esta greve é só dos caminhoneiros mesmo? Você vai ver agora em primeira mão uma entrevista exclusiva. Pois eu já fui caminhoneiro, sabe? Hoje eu sou um ex-caminhoneiro. Mas tô aqui firme na luta pra apoiar todos os caminhoneiros, porque a causa é boa, sabe? Qual é o risco de fartar comida nos mercados e a gente passa fome? Qual é o risco de fartar combustível nos postos? Já fartou, mas estamos aqui firme na luta apoiando os caminhoneiros na greve. Olha eu aqui, não é só na greve, já faz quatro meses que não bastece o FUC por causa do preço da gasolina. Então a causa dos caminhoneiros é boa em prol de todo o povo, sabe? E tem uma ferramenta que a gente pode usar pra mudar esse Brasil daqui uns dias. Tá aqui, ó. Se chama título de eleitoro. Se a gente usar com consciência, sabe? A gente muda esse Brasil velho de vez. É, realmente o Estacho tem uma ferramenta muito forte em mãos para acabar de vez com este governo jaguara. Notícia de última hora. Postos de combustíveis do Paraná já voltam a funcionar normalmente. Para quem quiser calibrar os pneus. Tchau.